Fala pessoal, tudo bem com vocês? Palmeiras líder, cada vez mais líder, disparando inclusive na liderança, venceu mais uma no Allianz Parque, abriu uma vantagem, teve volta do Rony, teve polêmica com a arbitragem, teve golaços, teve baita atuação do Gabriel Menino e muita coisa pra gente falar. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O Palmeiras cada vez mais favorito ao título brasileiro, embora obviamente tenha muitas equipes que estão chegando, tem todo um segundo turno, o Atlético Paranaense construiu a sua baita vitória de virada inclusive sobre o Atlético Mineiro, o Flamengo tá chegando, o Corinthians ainda é o vice-líder, vamos saber quanto será esse fôlego e semana que vem tem derby, mas seis pontos de vantagem pro segundo colocado não deixa de ser significativo. O Palmeiras chegou aos 45 pontos, passando por cima do Goiás, foi pouco ameaçado na verdade, o Goiás criou uma ou outra oportunidade, sempre nos pés do Pedro Raul, seja fazendo pivô, seja tentando algum espaço dentro da área, mas o Palmeiras é um time muito equilibrado, tem uma defesa espetacular, seja quando joga o Luan ou o Murilo e o Gustavo Gomes é um fenômeno, o Mike na lateral direita fez um partidaço e ainda deixou um gol que foi uma pintura dos mais bonitos da competição, na esquerda ele vai crescendo com o Vanderlaan, numa alternativa ao Piqueires e com isso consegue fazer a tão chamada gestão física do elenco, que é necessário, todas as equipes fazem isso, o Palmeiras chegou a fazer menos em determinado momento, mesmo quando estava em três competições e a gente foi vendo esse desgaste, uma pequena oscilada que alguns jogadores sentiram. Então é nesse momento em que ele conseguiu fazer essa gestão física que você nota um acréscimo, inclusive físico. Eu lembro que o Dudu, por exemplo, saía sempre no começo do segundo tempo, para muitos até o Dudu saia um pouco chateado, não queria ser substituído, mas eu acho que ali o Abel Ferreira estava tentando preservar um jogador que continua sendo importante. Hoje a jogada que ele faz no gol do Mike é maravilhosa, parece simples, mas é aquele jogador que arranca pelo lado esquerdo, vê o cara chegando, ele cruza, a bola cruza toda a extensão do campo até chegar no Mike, sem pegar em nenhum jogador do Goiás, fora do alcance de qualquer jogador do Goiás e ela vem na medida, no peso certo, na velocidade certa para o Mike desferir aquele chute que obviamente tem todo o seu mérito ali para acertar o ângulo do Tadeu. Mas o Dudu vem gerando esse conteúdo, vem gerando essa qualidade para a equipe do Palmeiras. Olha o time que ele botou em campo, o Everton, como eu falei, Gomes e Luan, Mike e Vanderlei nas laterais e aí tem uma história legal nesse meio campo aqui, porque ele começa com um menino de 5, junto do Zé Rafael, Rafael Veiga e aí ele abre o Dudu e o Wesley para o Navarro ganhar uma oportunidade. O menino começa de 5, mas depois quando entra o Danilo, ele se solta um pouco mais. E o menino fez um jogo espetacular, um jogo de distribuição, um jogo de ocupação de espaços, um jogo de construção e é um jogador que foi recuperado pelo Abel Ferreira, um jogador que estava fora e ele falou sobre isso na entrevista coletiva. Quando o Jailson machucou, a opção foi tentar recuperar o menino e me parece que ele conseguiu. Ele veio entrando, vinha entrando, recebendo oportunidades, aquele jogador que fora muito importante na Libertadores de 2020 e que, como outros meninos, acabou, enfim, desfocando um pouco do futebol, subindo um pouco para a cabeça, pois agora me parece que ele está centrado mais uma vez. O Gabriel Menino, se vocês não lembram, chegou à seleção brasileira como lateral direito, porque ele também tem essa versatilidade e o Abel Ferreira pede muito isso, né? Jogadores que façam mais de uma função. Depois, eu queria falar sobre o Veiga, que voltou a marcar de pênalti, depois de três cobranças desperdiçadas. Ele foi lá e cobrou, já vou falar do pênalti em si, que foi marcado com o toque de mão do Caetano. Mas aquele pênalti de segurança no meio do gol, ele bateu bem parecido contra o São Paulo, que a bola passou isso aqui do travessão, dessa vez ele converteu. E é um jogador que a gente sabe a qualidade que tem. Voltou de lesão, não conseguiu apresentar o mesmo nível. O Gustavo Scarpa, nesse meio tempo, assumiu as rédeas da função ali com muita qualidade. E hoje foi mais uma vez, né? O Scarpa entrou no jogo no segundo tempo e já entrou dando tapa, cruzamento de três dedos. O homem está numa confiança, está num... Assim, você nota que ele está solto jogando, justamente nesses momentos finais dele com a camisa do Palmeiras. O Scarpa entra justamente no lugar do Rafael Veiga. O Rony entrou na vaga do Dudu e, curiosamente, entrou de ponta. O meu amigo Denilson, show lá, que divide bancada comigo no Jogo Aberto, também no nosso podcast, ele fala que dificilmente o Rony vai se adaptar novamente a essa função de extrema, de jogar pelo lado do campo. Porque o Rony deu tão certo de falso 9, ou de referência, ou jogando como um centroavante que ele não é, exatamente pela mobilidade que ele dá, que vai ser difícil ele se adaptar. E foi curioso ver, né? Porque ele está, obviamente, ele voltou depois de um tempo parado e jogando numa outra função. Por quê? Porque aí o Abel Ferreira quis dar mais uma oportunidade para o Navarro, que foi bem em alguns momentos. Ele ainda não, obviamente, não conseguiu corresponder tudo que se imaginava dele, ou que se esperava, né? Um centroavante, um fazedor de gols, mas é um jogador que faz se soltando aos poucos. E hoje o Abel disse que ficou na dúvida entre ele e o Merentiel para começar o jogo. Mas ele pensou, vou dar mais uma chance para o Navarro. E o Lopes entrou no segundo tempo. E o Rony fazendo essa função de lado. Mas ele sabe que em algum momento, se ele precisar contar, o Rony vai fazer essa função de frente. Aí a gente pensa assim, vai sobrar alguém, né? Será que vai sobrar o Veiga? Será que vai sobrar... Porque ele jogou com o Wesley hoje. E aí o Abel até elogiou o Wesley, porque o Wesley perde cada gol, que eu imagino o torcedor do Palmeiras se escabelando. Mas é porque, segundo o Abel, ele constrói. Ele constrói jogadas e oportunidades para ele muito mais do que outros jogadores que estavam em campo. E é verdade. Eu sempre... Eu tenho uma frase polêmica que eu sempre digo. Eu gosto do atacante que perde gols. E para muitos essa frase soa muito estranha. Como assim você gosta do atacante que perde gols? Eu prefiro um cara que esteja sempre perdendo gols, porque uma hora ele vai fazer, do que aquele que nem toca na bola, né? Do que aquele que a bola não circula na área. Que ele não circula, que ele não perde oportunidades. Quando o cara está perdendo muitos gols, é sinal que ele está se posicionando bem, ele está criando oportunidades para ele, ou ele está recebendo oportunidades, ele está gerando essa oportunidade. Enfim, uma hora a bola vai entrar. Falta apenas a confiança, né? Talvez seja isso que falte ao Wesley, que já foi tão importante em vários momentos. E o Atuesta, vejam só, o Atuesta entrou nos minutos finais e fez um golaço de perna esquerda. Parece que foi um chute meio despretensioso, assim, né? Ele meio que tirando, assim, a bola foi na gaveta, o Tadeu não conseguiu alcançar. Importantíssimo para dar confiança. Vale o mesmo para o Atuesta o que vale para o Navarro. Jogadores recém-chegados, que não eram para serem solução nesse momento, que às vezes demora pela adaptação. O caso do Atuesta, que é um estrangeiro. Então, esse gol pode dar confiança para ele. E para o Abel Ferreira ter mais opções, né? Daqui para frente, vai ter uma parada dura aí, que é o Atlético Mineiro, que está combalido, perdeu mais um agora de virada em casa para o Atlético Paranaense. Mas, obviamente, depois daquele 2x2, o Palmeiras é o favorito no confronto, vai jogar no Allianz. Mas é claro que não dá para desconsiderar o Atlético. Vai ser mais um grande jogo pela Libertadores da América. E sobre o pênalti, gente, é difícil, viu? Porque, assim, a regra, ela te dá argumentos para marcar aquele pênalti. E isso, para mim, é o principal problema, né? Quando você vai ao monitor, como é o caso do Jean-Pierre, que foi chamado para verificar um possível pênalti, ele tem argumentos na regra para marcar a penalidade. É que, na interpretação normal, digamos assim, você não imagina que um jogador de costas, ele vá querer interferir no lance. Tem um movimento ali que a gente pode considerar natural que é do giro do corpo. Quando ele está girando o corpo, o braço dele meio que abre, né? Só que, pela regra, esse braço um pouco fora do corpo, ele pressupõe a marcação do pênalti. Então, eu posso aqui dizer para você que eu não marcaria o pênalti, porque eu acho injusto, obviamente, né? O cara está de costas, ele não queria encostar na bola, só que não é o que desarregra. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que, pela regra, o Jean-Pierre teria que marcar aquele pênalti. É isso. O que vocês acharam disso tudo aí? O Verdão, 45 pontos. O vice-líder, que é o Corinthians, 39. Depois vem uma fila, né? 38, 37, 36. Tem muita gente chegando. Mas o Verdão descolou. 45. Vai ser campeão? Comenta aqui. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Inscreva-se no canal.